Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Marketing Secrets. Hoje vamos falar sobre uma nova rede social que está aí a começar a bombar. Vamos já já a falar já a seguida disso. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível precisamos de algo muito forte. Marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é, como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazia os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixé, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao KI Marketing Secrets. Pois é, pois é, pois é. É uma nova rede social que vem aqui da nossa vizinha Espanha. Estava em origem em Espanha, se é que não estou errado, dado que ainda não aprofundei muito mas eu queria já vos deixar digamos este alerta, ok? Mais uma rede social e alguns de vocês falaram, pô, mais uma. É verdade, mais uma, ok? E nós nunca sabemos se as redes sociais vão vencer ou não vão vencer. Mas a verdade é que eu estive a analisar um bocadinho esta rede social e ela apresenta um ângulo diferente, um ângulo novo, que eu achei interessante, ok? Porquê? Porque é um ângulo útil, não é só um ângulo de entretenimento. Por exemplo, o TikTok, que é uma rede que tem tido um crescimento incrível, mas sobretudo é muito entretenimento, ok? Claro que de vez em quando aparece algumas pessoas já a produzir conteúdo que seja realmente valor. Mas o grande objetivo, neste momento, pelo já que o TikTok tem, é meter lá o maior número de pessoas e as pessoas manterem-se lá na plataforma e o entretenimento é rei. Por isso é que a possibilidade de produzir vídeos de forma engraçada e com todos aqueles efeitos, o TikTok tem e tem isso implementado. Portanto fomenta que realmente haja vídeos com uma qualidade espetacular e com um entretenimento muito, muito grande. Logo, a parte de conteúdo, é possível fazer, claro que é, mas digamos que não é privilegiada, ok? Não é privilegiada. E esta nova rede social está a privilegiar o conteúdo que realmente interessa, o entretenimento bem interessa, ok? Mas o que eu quero dizer que interessa é que faz com que realmente nós sigamos uma determinada pessoa devido aos seus interesses, ok? Como é que se chama esta aplicação? People, ok? Chama-se People, ok? E esta rede do People tem a possibilidade de tu criares coleções de livros, de cinema, de restaurantes, daquilo que tu quiseres, ok? Ele já tem algumas pré-definições e depois quando segues as pessoas tu vês as recomendações dessas pessoas. E isso tem um ângulo realmente muito interessante porque aí, efetivamente, estás a exercer a função, se quiseres, em função de influencer. Aliás, eles fizeram uma coisa interessante que é criar um gaming, um processo de gamification em que, em cada uma dessas, em cada uma dessas, para as pessoas subirem de nível, ok? Têm que executar determinadas coisas e vão subindo. Então, tem lá uns badges e tem lá uns nomes. À medida que vais subindo, vais ganhando, vais ganhando esses badges e esses nomes. E claro, como é óbvio, tens de fazer algumas coisas dentro da plataforma, ok? Portanto, se não conheces, eu aconselho-te realmente a fazer o download e a conheceres porque é, sem dúvida alguma, uma rede muito interessante. Será que ela vai ter muito sucesso? Não faço ideia, ok? Não faço fotorologia. Agora, que eu acho que é uma rede que tem potencial, sem dúvida alguma que tem e que vale a pena, vale a pena explorar porque a forma como está pensada é realmente diferente. É um, digamos que um ar fresco nestas redes, nestas redes sociais, ok? Por isso, people, ok? Façam download, façam os vossos testes, depois deixem aqui nos comentários que eu gostava de saber o que é que vocês acham e fica aqui então mais esta, esta dica. Por isso, espero que tenham uma grande, grande semana, cheio de força, cheio de energia. E acima de tudo, com muito Ki. Tchau! 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 Tchau!